Música 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 Virar um castelo de caras Levar modelos pra cama Música Aproveite o momento Que ele é todo seu Todo mundo te ama Você é maior que Deus Música 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 Mas é melhor se apressar Vem cresci muito bem Ninguém vai saber quem Você é no mundo que vem Música 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 Música